A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou o reajuste de até 6,91% nos planos de saúde individuais e familiares. A mudança terá validade de maio de 2024 de forma retroativa até abril de 2025 para os contratos de quase 8 milhões de beneficiários, que representa 15,6% dos 51 milhões de consumidores de planos de assistência médica no Brasil. De acordo com o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello, o reajuste reflete a variação das despesas assistenciais ocorridas em 2023 em comparação com os valores de 2022. A decisão não envolve planos coletivos, sejam empresariais ou por adesão. Ainda segundo a ANS, o reajuste poderá ser aplicado pela operadora no mês de aniversário do contrato, ou seja, no mês da data de contratação do plano. Para os contratos que fazem aniversário em maio e junho, a cobrança deverá ser iniciada em julho ou no máximo em agosto, retroagindo até o mês de aniversário do contrato. O reajuste é válido para os planos médico-hospitalares contratados a partir de janeiro de 1999 ou que foram adaptados à nova legislação. Na prática, o aumento dos planos poderá ser o dobro da inflação medida em um ano. Isso porque, nos 12 meses encerrados em abril, por exemplo, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, conhecido como o IPCA, ficou acumulado em 3,69%, muito abaixo do reajuste de até 6,91% nos planos de saúde. O último reajuste anunciado pela ANS em 12 de junho de 2023 foi de até 9,63% no preço dos planos de saúde. A mudança teve validade de 1º de maio de 2023 até 30 de abril deste ano. Em nota, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, entidade representativa de operadoras dos planos de saúde, avalia que o novo índice de reajuste dos planos médicos individuais e familiares reflete esforços de gestão das empresas do setor. No entanto, está, em muitos casos, aquém da variação real das despesas assistenciais de parte das operadoras. Ainda de acordo com a entidade, o teto de 6,91% autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é o menor dos últimos 13 anos, com exceção de 2021, quando o índice foi negativo de menos 8,19% em decorrência da pandemia de Covid-19. Ainda sobre esse reajuste de 6,91% autorizado pela ANS, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito de saúde, Gisele Tapay. Doutora, muito boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar primeiro explicando por que muita gente ainda se confunde quando a gente fala de aumento de plano de saúde. Pessoa que tem um emprego e tem o plano de saúde lá. É esse plano de saúde que vai aumentar? Não, é o individual? Eu queria que você explicasse para as pessoas a diferença do que foi aprovado no aumento e os outros planos de saúde. Foi uma parcela de 8 milhões de pessoas, se não me engano. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Eu tenho uma questão aqui bem importante, que é a diferença do plano individual para o plano coletivo. A maioria dos consumidores brasileiros não estão dentro deste reajuste, que é tabelado pela ANS. Nós estamos falando de apenas 15% dos consumidores. A grande maioria está fora, nos planos coletivos. Seja aqueles da empresa, que é a grande maioria, ou aqueles dos sindicatos, que são os coletivos por adesão. Insisto, não existe tabela, ainda não existe uma regulamentação. E depende de cada contrato, de cada consumidor. Doutora, agora, como que esse reajuste nos planos de saúde, ele é feito? Agora, portanto, a gente vai ter um aumento, então, de 6,91%. A ANS falou que não dá para pegar como base, por exemplo, o IPCA, se não por causa de custos de insumos, de equipamentos hospitalares, e muito também por conta da utilização das pessoas em relação aos planos de saúde. Agora, por exemplo, a gente tem um aumento que seria o dobro do índice médio de inflação do país. Sim, é verdade. É uma composição que a ANS usa desde 2014, e ela tem duas partes. Uma, que é do IPCA, e a uma é das despesas médicas hospitalares. Dizendo que houve, no último ano, um aumento com a liberação do rol da ANS, que antes era taxativo e agora ele virou exemplificativo, ele sustenta o que houve um grande aumento. Mas, em verdade, segundo a própria ANS, as operadoras tiveram um lucro recorde no último trimestre do ano passado. Então, assim, é preciso se apurar direito, porque para nós, do lado dos consumidores, essa conta ainda não está muito clara. E eu digo ainda que, para os individuais, estar na casa dos 6%, quase 7%, está excelente. Se a gente pensar que a maioria dos brasileiros, dos consumidores, estão pagando na casa de 20%, até casos de 25%, e casos abusivos até mais que isso, esse é o grande problema do cenário brasileiro. Muitas pessoas não encontram mais esse individual para comprar. E aqui é o grande problema. As operadoras param de oferecer esse produto no mercado. Porque se a gente tivesse a certeza que o nosso plano de saúde, mesmo que acima do IPCA, mesmo que acima da inflação, ele ainda representa um aumento que é pagável pelos consumidores. Porque se a gente olhar quem está precisando do tratamento e pagando de 20% a 25%, aqui é que é o grande problema. E aqui que mora o problema de oferecer para as pessoas o que a gente chama de falso coletivo. Pessoas acabam montando uma MEI, uma empresa, por quê? Porque não conseguem comprar esse plano individual para a sua família, né? Ou para você próprio. Então, a falta dessa oferta desse produto hoje no mercado é o grande problema, é o grande desafio. Tá certo. Obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto. Um forte abraço e até a próxima. Eu que agradeço e estou à disposição.